Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brise faz Nossas brincadeiras ao entardecer Girar É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem me ver comigo O seu colo É o meu adeus Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Nossas brincadeiras ao entardecer Girar tu é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem me ver comigo O seu colo É o meu adeus Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Brise e paz Trocando olhares ao anoitecer Iê, 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 iê Hirato é bom demais Olhar pro céu sorrir Olhar pro céu sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem me ver comigo Adigua Meu amor O meu abrigo Meu amor No seu colo É o meu abrigo Meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Amém.